Fala galera que tá assistindo meu canal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Ô comigo tá tudo ótimo, e com você tá bem? Você já deu seu sorriso hoje Olha aqui, a gente de volta pra trazer mais um vídeo pra vocês E antes de você assistir esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal Assine o sininho da notificação, pra não perder nada aqui do canal A gente tá aqui, eu tô com o Santo Freitas, como sempre, né? Como sempre, como sempre Inscreva lá no canal dele também Link na descrição Fique na descrição, nosso Instagram também vai ficar na descrição aí Então vamos lá pro vídeo, paixão na escola Você tá apaixonado? Você já se apaixonou? Como foi a sua paixão? Conta pra gente Então vamos lá, vamos contar pra vocês agora Então vamos lá, né? Aí galera, como começou a sua paixão na escola? Você já se apaixonou por alguém que a pessoa não sabe? Eu acho que geralmente acontece com todo mundo Assim, eu não vou dizer todo mundo, mas eu acho que 90% das pessoas que estudam já aconteceu É, dificilmente, tipo, o cara é uma paixão que veio do nada, assim, né? Não é? Uma paixão mesmo, tipo, o cara começa a gostar da menina, assim, o cara é molequezinho, criança, pô O pessoal diz que tem amor à primeira vista, se eu tô feito Aí o cara vai pra escola meio com aquela ansiedade, né? O cara quer ver a menina, tem que... Aí quando a menina não vai, o cara fica... Poxa, quer que eu ir pra escola? Não é, cara, né? Tipo, quando o cara tá apaixonado mesmo, até dia de domingo era pra ter aula Né, seu... Rapaz, é, até dia de domingo o cara, se tivesse aula, o cara ia na hora Aqui, ó Mas depois que a paixão acaba, aí é sempre na escola, né? Pra ir pra galera, como, pô, que se apaixonou Não sei Não sei Isso é cor do nada, né? Isso é uma cor meio do nada, pô, que acontece, assim, tipo... Tu sabe explicar? Não dá, né? Não dá Rapaz, é engraçado esse negócio de se apaixonar na escola Que a menina nem sabe que o cara tá apaixonado, pô, né? É... Eu já passei por paixão Que na escola, né? Na moto Tipo, eu gosto da menina Me apaixono por ela, mas ela não sabe E eu tinha muito medo de chegar nela Porque eu tinha muito medo, é por causa que... Eu tinha medo de pegar um fora, né? E eu que nem coragem tenho Sério mesmo, mano Não tem coragem não, Celta? Não tenho nada, eu sou todo tímido, pô, assim Eu não tenho coragem nem de... Se o cara falar, eu já fico, tipo, com vergonha Sério mesmo, mano Pode acontecer naturalmente, assim Tipo, vai acontecendo mesmo Sei lá, não sei nem como é que eu namoro, ó Aliás, eu não sei nem como é que eu namorei Porque agora eu não tô namorando com ninguém, né? E se defender de mim mesmo, ele tá feio, ó Tô te falando, mano Tá vendo, né, menina? Tô coragem não, assim... Tá vendo, né, menina? Pra querer, eu tenho que ir atrás, mas é errado, Celta? Não, nem ir atrás É tipo assim, pô É que eu sei lá, não sei explicar, não Assim, eu não sou o cara de dar em cima, assim Eu não sei que... Não, eu não sou o cara de dar em cima, não Tipo, se for acontecer, o cara vai conversando No caso, é amigo, né, com certeza É amiga, aí depois vai conversando Aí do nada, aí o cara vai... As coisas vão se alinhando, né? Aí, claro que eu vou tomar iniciativa, né? Depois que eu tiver uma boa intimidade, né? Tive a certeza, né? Mas eu chegar assim... Tipo, na escola, eu gostava da menina minha Acho que até hoje ela nem sabe Tipo, na escola, quando o cara gosta de uma menina Também, assim, eu acho que já gostei de menina Que ela nunca, acho que ela soube que eu gostei dela Tipo, quando o cara... Cadê tu, né, o bichão? Porque tu não chegou lá e disse E aí, eu quero namorar contigo Eu não, porque é que eu não tinha coragem, né? Sei não Tipo, porque na época, tipo, assim, ó Quando a gente é criança, né? Criança não Tipo, de 10 anos Porque a gente só... A gente só se comunicava por carta Por carta, né? Tipo, quando a gente tava gostando da pessoa Naquela época, a gente mandava carta É, cartinha, pô, da escola Cartinha Da cartinha, verdade mesmo Nem sei lá, tinha lá no interior, lá, naquela época Aí, tipo, é por carta, né? Aí, tu manda a carta Tu já, ó Vê pra que o cara não tem nem muita coragem O cara já manda pelo amigo do cara Pro cara entregar pra ela Falando em cartinha, eu só recebi Eu acho que... Quando eu era moleque, assim, eu recebi só um Eu acho que eu... Moleque, assim, né? Meio grandinho Carta mesmo, eu acho que eu recebi, assim... Pouco mesmo Acho que ganhei umas duas Eu sei Três cartas Ah, não É, deixa eu falar A gente tá falando aqui, né? Porque a gente estudava aqui Paixões de escola, né? Que... Quase todo mundo se apaixona, né? E quando a gente se apaixona A gente escreve logo o nome da pessoa Que a gente gosta na capa do caderno E sem falar quando os amigos sabem, cara Que os amigos pegam no pé do cara direto ali, ó Não é Fulano, fulano Isso é chato, meu irmão O cara fica... É tipo assim, a menina nem sabe Ela fica de boa com o cara, né? É Se o cara falar com ela, no caso Aí, por exemplo A menina que eu gostava na escola Eu falava com ela Só que ela não sabia Normal, eu achei normal comigo, né? Só que eu me era... Sei lá O cara meio que mudava de jeito, pô Era a menina aqui falando E se você que tá assistindo esse vídeo Já aconteceu isso com você Tu vai me dizer aqui pra mim Na olha minha Nos meus olhos aqui na minha cara Tu vai dizer que isso não aconteceu contigo Aconteceu, né, santo? Aconteceu Acontece Isso aí é tipo uma coisa natural Isso aí eu acho que quase todo mundo Eu não vou dizer todo mundo, mas... Agora, hoje em dia Hoje em dia também tem paixão Assim, na escola Mas só que hoje é tudo mais fácil, né? Hoje é tipo, tem celular Hoje os jovens se entregaram demais Tipo, tá muito liberado as coisas, tá... Desse preço E, pois é, também a gente manda carta Pra pessoa que a gente gosta Não vai cortar não Não, mas é verdade Na época que eu era moleque Eu vim possuir um celular com 17 anos, pô Dezoito, não ficou assim Eu vim possuir meio, acho que tinha bem uns... Já tinha terminado ensino médio já, ó Tinha ensino médio já Quando eu fui currar mesmo, é... Acho que eu tinha... Será que eu posso dizer? Eu acho que já tinha uns... Mais de quinze anos Eu vim possuir um celular daquele de tijolinho É tijolinho, né? Que o pessoal chama aqui no Acre É tijolinho É, meu pai, eu fiquei da Nokia Até do papai Cara, passar mensagem mesmo, era uma luta Se você já se apaixonou na escola Comente aí embaixo, por favor Fala aí pra nós Fala aí pra nós Que você já se apaixonou Rapaz, e outra coisa também Quero falar aqui Tem muita gente que assiste o canal aqui Que nós vimos aqui pelo... Pelo YouTube Studio Que assiste o canal E, às vezes, não é inscrito Se inscreve no canal, mano O que é que custa dar uma força aqui pro canal Se inscreve Aperta o botão vermelho aqui Se inscreve Ativa o sininho da notificação E deixa o gostei, tu vai... Vai perder o quê? Deixando só um like assim É isso mesmo, gente Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi o vídeo de hoje E... Se inscreva lá no canal do Celto Freire Como eu já falei E também se inscreva no meu canal Deixa o like Deixa o comentário aí embaixo Que... Eu sei que você se apaixonou Eu sei que você vai comentar aí embaixo Que já se apaixonou um dia Na escola Então, tchau, tchau Beijão Fuma, até agora